Alô, meu povo do Cubango! Olha verde e branco aí de novo! Evoluindo, evoluindo Um turbilhão de alegria Mas o Cubango se transforma neste dia No mundo de magia Em devaneio, em devaneio Sou levado para o reino encantado Do carrossel da infância E da fascinação Oh, que beleza! A criançada faz cantar a natureza Bicho papão, o casaco e pererê Boi da cara preta, feiticeiro e boi da tá Bicho papão, o casaco e pererê Boi da cara preta, feiticeiro e boi da tá Que lindo, que lindo, é verde sabrochar As flores em vão floral No rio verde, as irmãs virgens Aos homens, aos homens vão encantar E a caipora, a caipora A caipora Mulher flecheira Perturbava com suas brincadeira Dos domínios, aos homens, aos homens Dos domínios dos orixás Reuni papais E depois, depois Esplandece o infinito Acendendo a chama Da esperança Volta a ilusão de uma criança De um paraíso Sem dor, sem desamor Acordo deste sonho de esplendor É poluindo É poluindo É poluindo Fala poluindo serreiro A alegria A cubana se transforma nesse dia Vamos chegar a bagunstia No mundo de magia Em defaneio Em defaneio A edição do jardim Todo mundo de cubana Todo mundo de cubana Na infância E da vacinação Oh, que beleza A criançada faz cantar a natureza Bicho papão Por cansa se pererê Boi da cara preta Peiticeiro e boitata Bicho papão Por cansa se pererê Boi da cara preta Peiticeiro e boitata Que lindo, que lindo É ver desabrochar As flores em bom floral No rio verde As irmãs virgens Aos homens vão encantar E a Caipora A Caipora Mulher Mulher flecheira Perturbava Com suas brincadeiras Nos domínios Nos domínios Dos orixás Deslumbrei Deslumbrei O palácio imaginário de Oxalá E o povo embalado em sua fé Entuando canções de candomblé E babá Pai Oxalá Acorriê Onibaba 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 E babá E babá Cuidado Cumpada Cuidado A Créểicação Obrigado.